Música Olá, bom dia, o Vim TV News está no ar e a gente começa essa edição falando sobre a dengue. Em Montes Claros há diagnóstico de mais de 4 mil casos prováveis de dengue, zika e de chikungunha. A cidade está em situação de alerta e a prevenção de acordo com o Centro de Controle de Zoonoses é um dos caminhos para amenizar este quadro. A maior cidade do norte de Minas também tem um título nada animador. É um dos 80 municípios com risco de epidemia do Aedes aegypti no estado. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses da prefeitura, neste ano até agora, são 3.022 casos prováveis de dengue, 1.819 de zika e 84 de chikungunha. Um alerta para os moradores. O último Lira foi realizado entre os dias 24, 25 e 26 de outubro, onde mostrou um índice de infestação geral de 1,9%, classificando a cidade de Montes Claros com médio risco de transmissão da doença. Embora nós tivemos bairros, algumas regiões da cidade, que apresentou índice superior a 4%, considerado alto risco de transmissão. E aí existe toda uma preocupação em relação a esses números, né? E a zoonose já começou, inclusive, a intensificar as ações, principalmente naquelas regiões onde os índices foram maiores. E depois dessa constatação, os agentes do Centro de Controle de Zoonoses estão intensificando as ações para combater os focos do mosquito. São 120 funcionários contratados para fazerem as vistorias. Aroldo é agente de combate a endemias há 15 anos. Assim como muitas pessoas, também já teve dengue e zika. Isso o motiva ainda mais para eliminar os focos do Aedes aegypti. Foi uma sensação horrível, o corpo dói, tudo, viu? E por final vem aquela coceira que é insuportável, que a gente não tolera. Eu espero que isso não aconteça com mais ninguém. Eu espero que todos, né? A gente que está no campo aí lidando com essa situação e também a população nos ajude a combater esse maldito mosquito que é um transtorno para a saúde, né? Para a população. Para o Supervisor-Geral de Zoonoses, que acompanhou a vistoria, o morador também tem papel importante no combate. A preocupação nossa hoje é com relação a uma triplice epidemia que pode acontecer, né? Por consequência da dengue, da zika e chikungunya. Então a gente pede o morador que colabore para estar fazendo vistoria semanalmente em suas residências, né? Em calhas, lajes, até postos de águas, onde pode ser para reservatórios, ralos. E manter essa tensão dobrada para a gente poder ter um controle aí dessas endemias. Diferente da primeira casa vistoriada, a da dona Quitéria é um exemplo. Ela também foi vítima do mosquito por duas vezes. É uma preocupação a mais para deixar o ambiente livre do perigo. Eu tiro a água da geladeira, mantenho os ralinhos fechados, limpo, planta sem água, tudo, porque o bicho é terrível, mata a gente. Eu tive febre alta, corseira, vermelhão, horrível. Eu passei sete dias de cama. Por isso que eu aviso para as pessoas, cuida das suas casas, porque é a população que tem que tomar conta. Não é somente se preocupar com o governo. Considerando aí três segmentos importantes da sociedade, a dona de casa, que ela tem uma capacidade de avaliar os locais que funcionam como focos geradores, ou locais que facilitam a procriação do mosquito. E o empresário, contando aí com os trabalhadores, de modo geral, das empresas, tem que avaliar os locais onde eles trabalham, que é de extrema importância. E as instituições, principalmente as públicas e as privadas, que devem estar atentos também. Esses três segmentos são os parceiros diretamente do combate ao mosquito, transmissor dessas arboviroses. E a gente conta aí diretamente com a participação de todo o segmento da sociedade. E hoje é o dia do alcoólico recuperado. A data é celebrada em todo o país e tem como objetivo comemorar com todas as pessoas que superaram o alcoolismo. Uma doença crônica que provoca diversos problemas para o dependente, para a família e amigos. Agora com Osmar Macedo e Cote Alvarenga. Até chegar a essa comunidade terapêutica em Montes Claros, esse ajudante geral passou por caminhos muito difíceis. Desde os 10 anos, ele ingere bebida alcoólica e já faz quase um ano que está internado pela segunda vez. Eu encer a vida com o alcool muito cedo, com uns 10 anos, por curiosidade, um pouco de influência dos amigos e tal. A partir dos 14, 15, eu já comecei a beber com mais frequência. Conheci outras drogas também. E o que o álcool provocou na sua vida? O cara de positivo não traz nada, porque ele tira a sua perspectiva com relação à vida. A sua autoestima fica muito baixa. Você, às vezes, não se sente encorajado a trabalhar, a prosperar, a produzir. E isso acaba trazendo transtornos não só para o usuário, mas também para a família. O tratamento contra o álcool exige luta diária. A rotina ajuda a se distanciar da bebida. A gente é bem recebido, muito bem acolhido aqui. A gente tem o tratamento digno, respeitoso. E a gente é valorizado. A gente aprende a recuperar essa autoestima através da psicoterapia, artesanato que a gente tem, o assento social. Ele vem, ele trabalha com a gente com prevenção de recaída, 12 passos. A gente tem uma atividade em grupo com a psicóloga, um atendimento individual. Vêm os voluntários de psicologia com a psicóloga coordenadora e vêm trabalhar com a gente também. E é válido, é muito bom. O coordenador geral da comunidade terapêutica sabe bem o que é a dependência do álcool. A partir da experiência que teve com a bebida, passou a ajudar outras pessoas. Eu passei por um processo de recuperação há 17 anos atrás. Eu comecei no álcool com o colégio, nas festinhas do colégio eu comecei a consumir o álcool. Eu cheguei a um ponto que do álcool eu já passei para outra substância. Eu já comecei a usar outras drogas, então eu passei a ser um dependente químico cruzado. Assim que eu estava naquela situação de debilitação, eu pedi ajuda à família e fui fazer um tratamento. Nesse tratamento que eu acabei que eu fiquei sete anos trabalhando nessa instituição, eu saí dessa instituição e montei a minha instituição. E meu pai, que levantou essa bandeira comigo, da instituição, nós viemos fazer esse trabalho aqui em Montes Claros. A comunidade terapêutica Estrela do Oriente foi criada em 2009 pelo Elbert. Atualmente atende 19 pessoas, nove delas dependentes exclusivamente do álcool. As outras são consideradas dependentes cruzados, pois além de álcool, também já usaram outras drogas. É um projeto terapêutico de 12 meses. Nesses 12 meses nós dividimos em quatro etapas. Desintoxicação, interiorização, receição social e pós-alta. Nós temos o tripé, que é trabalho, oração e disciplina. Nós sabemos que a doença é multifatorial. Se ela ser multifatorial, nós temos essa equipe aqui dentro. Além de comunidades terapêuticas, os dependentes do álcool também contam com os centros de atenção psicossocial. Neste aqui, dos 595 atendimentos nos últimos três meses, 80% foram de pessoas em crise por causa do álcool. Vai provocar sim lesões que podem vir no fígado, estômago, esôfago, mas principalmente fígado. Em um certo grau, mesmo pessoas que não têm um consumo exagerado de álcool, esse consumo continuado, mesmo em doses que não seriam tão excessivas, ele pode, ao longo do tempo, causar algumas lesões hepáticas ao longo do tempo. Mas, de acordo com o psiquiatra, a prevenção ainda é o melhor caminho. Existe uma forma específica de definir uma prevenção. O etilismo crônico está relacionado a fatores genéticos e fatores ambientais. O ideal seria o fator ambiental evitar certos tipos de comportamento justamente quem já tem uma predisposição. Mas é difícil uma pessoa entender por quê. Porque na nossa sociedade o consumo de álcool é muito difundido, inclusive, de certa forma, estimulado. De acordo com o levantamento realizado pela Organização Mundial da Saúde em 2014, no Brasil, o consumo total estimado é equivalente a 8,7 litros de álcool por pessoa, quantidade superior à média mundial, que é de 6,2 litros. O trabalho realizado pelo CAPES e as comunidades terapêuticas são fundamentais para a recuperação dos dependentes. O primeiro passo é ele admitir a doença. Porque a partir do momento que o alcoolismo, porque tem o bebedor social, que é aquele que bebe esporádico e não afeta o sistema. Quando afeta o sistema, afetou a família, rompeu o rompimento familiar, o rompimento de trabalho, ele se torna um alcoolista. Então, para ele manter a sobriedade, o primeiro passo é ele aceitar. A vontade que eu... o foco que eu tenho hoje é me ver livre do álcool e, consequentemente, me resgatar pelo menos um pouco que ele me tirou, sabe? E veja no próximo bloco, contribuintes de Montes Claro já podem quitar o IPVA e ainda dicas para o seu fim de semana. É já já, não sai daí!